Calmaria, calmaria, não há ondas no meu mar vermelho De águas mornas, fonte de crônica ebulição Para isso tenho sempre a mão Um frasco de pílulas, folhas de camomila Um punhado de açúcar, outro de sal Para espantar os fantasmas, a espreita de algum sinal Choque veloz oriundo do tronco central Nervos de papel de seda Fina porcelana, sensível à dor Há um vulcão escondido Monstro sagrado, um diabo abusado Que mora dentro de mim Nervos de papel de seda Fina porcelana, sensível à dor Há um vulcão escondido Monstro sagrado, um diabo abusado Que mora dentro de mim Fina porcelana, sensível à dor Fina porcelana, sensível à dor